TE SE EXCITAR Oof Oof DOI 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 VAI PAPA CHE FOTa puta Vem aqui Não, para de fugir Bom, é hoje Falou Eu não fui banido Por quê? Eu não fui banido Que otário, que otário Eu não fui Eu vou entregar esse round Vou lá matar o rata Eu vou entregar o round Para ele não poder ser banido Meu Matiu, vai, está doendo Ele se matou na granada com o outro E não morreu E não fui banido Tem que ser boliviano, né? Boliviano é tudo burro Ué Puta puta Não, não, não Não vai ganhar Não vai, não vai Não, não, não deixe Não, não, não deixe Onde que você está tudo? Pede o defuse Pede o defuse Pede o defuse Foda puta, velho Não, cara, você não achou Ele acertou NÃO Por que? Mas eu não quero Me mata, me mata Aê, porra Isso, caralho Ficou na frente, mal arrombado Red Dot, doido Minha piroquinha ficou armada, mano Ela tá muito mexida O Neto virou um Spotify, doido Ele mandou um áudio de 2 minutos e 30 E depois mandou um link com os 10 melhores traps Só para o default Eu já tô com 57 Chegando depois que eu tô no trap, tá ligado? Bora todo mundo warzone Não, não, bora mais em trap Não, sei lá Ah, segue esse fone, então Beleza Não, não é ele assim Não, não é ele assim Eu vou só meu bagulho pra quê? Ô, Tio, tá com áudio da Bolívia Daqui a pouco a gente começa a ficar bonito Nossa, mano, a moça tá pra montar o John, velho Na moral, mano Ô, Tio, na moral Compre um fone, mano É vintão, velho Quem que tá machigando bosta aí? Caralho É, tua mãe Se foder Ah, tá me inscrito pela live Virou um Spotify mesmo Barra que eu tô fazendo live de Minecraft, é foda Deixa eu fazer minha piroquinha, mano Oh, porra Que neta ligando, mano Oi Foder, mano Oh, não So, não, não, não Não, não, não Não Oh, não Que neto Pô, o maluco me andou uns Uns vinte mil Oh, não Como é que é isso? Cala a boca mano, só fala merda Do nada doida Eu não vou te dar Eu não vou te dar Assim mano, é assim ó Mano Meu tiro dá 10 de dano O Jon caga muita bola velho Tu é muito horroroso seu moleque Mano Meu tiro dá 10 de dano O Jon caga muita bola velho Tu é muito horroroso seu moleque Lixo da desgraça Um descarto de vida Cara o Jon é muito horroroso Mano ele me caga em um HS Muito ridículo Meu Deus vai matar só no recoil Do Twitch o seu lixo da desgraça E ai galera Morre diabo Quanto tempo Quanto tempo? Quanto tempo? Foi sim Você foi banido Mungolodi Apareceu o que? Tô mexendo na platinada Tô mexendo na platinada É foda Uuuuu Oooo oooo ooo oooo oooo ooo ooooooo oooo ooo Mano o net mandou foto do joão do que que é o net mandou foto do joão no grupo deixa eu ver um gordinho ah eu já vi essa foto é uma antiga essa foto tem uma do net aqui muito tof ah eu não consigo mudar eu acho eu consigo voar eu não consigo ah eu não consigo mudar o administrador do grupo eu consigo voar eu consigo voar de um poliviano arrependido dele que? essa ideia do cara convide oh vai jogar mine ou não vei? não 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 mas não 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 Estratégia Ah Tá bom Bora Carro Cheio Empurra 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 Tá bom Ah, não tá precisando Verde Ah, não tá precisando Ah, não tá precisando A ver O que é? Achei que tava puxando, mas não tava puxando Eu consigo voar Eu consigo voar Tic, 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 Tic Tic, Tic Tic, 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 Tic Quando você morre pra granada do Jon O Jon é muita criança. Vai se fuder Jon O que ele fez? Tá brincando Ah, a gente tá brincando O 6 do grupo Eu tava escolhendo Só pra você dar uma bala na cabeça de cada um Ele caga pra caralho Daí é fácil Eu cago o cara aí Quer 2x2 ou não? Eu consegui Vai Keren, Keren em x1 Ah, ele vai ser na C4 Filho da puta Ah, meu Deus Achei, Neto Tava procurando no fundo da minha galeria Mas eu achei O que você achou? A foto do Neto É isso mesmo Me manda, me manda Fiquei procurando, eu vou mandar no grupo, foda-se Eu não tô no grupo Prometeu Ah, isso é topo É isso mesmo Ué, mas há muito Desse ideia, mano Tá bastante Entra aí, barrigudo Vai x1, vai x1 alguém Eu vou ficar de espectador Vai, Keren, vai de x1 Porque você não tá lagado Não, vai, vem Vamos x1 que eu vou ficar espectando Vai, vai de x1 O que é Vai, vai de x1 Vai, vai de x1 Vai, vai de x1 Vai, vai de x1 Obrigado.